Eu já te falei, mas você não entendeu, por isso vou repetir, quem manda aqui sou eu, vou te dar um conselho, por favor não se escolha, se eu ligar meu paredão, você vai passar vergonha, quem não sabe perder, não entra no jogo real, não me desculpa, estende meu paredão, ouça a batida, e sinta a questão, quem manda nessa corra, é o meu paredão, é o meu paredão, e vem que nem respeita, eu não me desculpa, quem manda nessa corra, é o meu paredão, é o meu paredão, é o meu paredão, eu não me desculpa, A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau